Música Meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai assistir esse vídeo, tá bom? E eu quero vir aqui, dizer pra começar mais um vídeo, hoje o vídeo vai ser de crochê, né? Crochezinho pra vocês, tá bom? Eu fiz um blog aqui de crochê pra vocês, eu espero que vocês gostem, sabe por quê? Eu já tava editando o vídeo, eu lembrei que eu não dei bom dia pra vocês, então por isso que eu voltei, pra dar bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Gente, eu quero falar pra vocês uma coisa, se eu sumir do canal, o meu celular, ele tá criando um monte de raia, assim, de raia e de sangue, no celular, aqueles escuros, assim, sabe? Aquelas manchas escuras, tipo sangue mesmo. E já tampou a hora e tá tampando a tela do celular. Daí eu tava conversando com algumas meninas, que é minha escrita, elas falaram assim, que é um tal de mercúrio. Qualquer hora eu posso ficar sem celular. Daí eu quero deixar bem claro pra vocês, se eu ficar sem, vocês não saiam do canal, me aguardem, é porque no momento eu não tenho condições de comprar um celular. eu não tenho condições de comprar, aí se eu sumir, não te saia do canal, viu? É porque eu não tenho celular pra gravar. Então eu já vou deixar claro pra vocês, enquanto eu tiver dano, ele, eu conseguindo gravar com ele, eu vou gravar. Tá bom? Mas se eu sumir, é porque aconteceu isso. E realmente eu não tenho condições de comprar um celular. De maneira nenhuma. Tá bom? Por isso que eu vou deixar avisado no canal, se eu sumir, vocês continuam no canal, não saia, é porque eu tô sem celular, tá bom? Mas se Deus quiser, Deus vai me ajudar. Em nome de Jesus, eu vou conseguir, porque o meu celular aqui é meu ganha-pão. Vocês não sabem quanto eu tô nervosa, quanto eu já chorei. Porque eu não posso ficar sem ele. Porque é o meu ganha-pão. É onde eu gravo meus vídeos, é onde eu gravo... Eu não consigo trabalhar no crochê sem celular, porque eu assisto vídeo-aula. Então o celular, pra mim, é o meu ganha-pão. Nenhuma coisa que eu uso pra ficar olhando, que tá uma coisarada, bobeira, não. É o meu trabalho. É o meu instrumento de trabalho. Eu só tenho ele, eu não tenho outro. Tá bom? Por isso que eu vou avisar pra vocês. Se acontecer de eu sumir, é por isso. Porque eu só tenho ele. É só ele. Eu trabalho o dia inteiro com ele. É meus vídeo-aula, tudo. Eu dependo do meu celular. Tá bom, gente? Então tá, meninas. Vou continuar editando o vídeo pra pôr pra vocês. Meus amores, eu não dou conta de um trabalho tão lindo, como esse trabalho. Olha, gente, que coisa mais perfeita. Olha aí. Menina, ele não vai caber aqui na mesa por conta dele ser muito grande. Sabe? Ele é 2,80 metros. Então, ele não vai caber, sabe? Eu vou... Eu queria puxar ele bem bacana, mas não cabe. Vou mostrar pra vocês. Não dou conta, gente. Não dou conta de uma coisa tão linda dessa. Meu Deus, é perfeito, gente, esse trabalho. Eu tive que colar meu celular, gente. Não ia conseguir gravar. Pelo amor de Deus, eu não posso ficar sem celular. Se eu ficar sem celular, eu não trabalho. Eu não faço vídeo mais. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho condições de comprar um celular agora. Jesus amado, ele abriu a tampa. Abriu a tampa. Ele tá aberto. Olha, eu quero fazer esse vídeo aqui pra vocês. Meu Jesus da glória, agora eu não tenho condições de comprar um celular. Nem sonho eu tenho. Gente, eu quero mostrar a belezura desse trabalho. Depois eu vou mostrar a linha pra vocês, tá bom? Ó. Isso aqui é o barroco natural, né? Que eu trabalhei. Fiz aqui um pontinho baixo. E cada correntinha dessa daqui... Cada correntinha dessa daqui eu coloquei dois pontos. Ó. Dois, dois, dois. Aqui, gente, é um ponto realeza. É o ponto realeza. Eu usei três cores de linha. Depois eu vou falar todo o nome das linhas pra vocês. É um nome meio complicado. Vou mostrar pra vocês, tá? E o bico, aquele bico famoso, o bico russo. Tá? Que eu fiz. Olha. Esse jogo é maravilhindo. Lindo, lindo, lindo. Meninas, depois eu vou ver se eu consigo aqui lembrar o nome da professora a qual eu fiz. Ela, ele é um jogo de banheiro. jogo de banheiro realeza. Tá? Então, eu... Ele é da... Não. Aí, depois eu vou ver o nome da professora e eu falo tudo certinho pra vocês, pra não ter dúvida. Aí, que eu tava explicando pra vocês, aí, aqui é o pontinho realeza, né? três carreiras de ponto realeza, cada um de uma cor. Aqui, tem... Tem uma, duas, três, quatro, cinco... Deixa eu ver daqui que é mais fácil. conferida aqui, tá bom? Aqui da ponta, peraí. Ó. Essa aqui é a primeira carreirinha de ponto baixo, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreirinhas de ponto alto e uma carreirinha de ponto baixo, tá bom? Ponto baixo. E... Pra se tornar essa maravilha. Então, não tem como eu medir, mas ele deu dois metros e oitenta, tá? Ó. Dois metros e oitenta. Aí, vou mostrar pra vocês o pequenininho, né? Os pequenininhos. Aí, os pequenininhos, eu vou pesar e vou medir pra vocês, tá bom? Ó. Porque ele é gigante, então, eu não tenho uma mesa pra caber ele. Tá, meninas? Por isso que eu não vou mostrar pra vocês, assim, o tamanho dele exato, porque não dá. Como ele é muito grande, olha, pra vocês verem. Gente, não dou conta de uma coisa dessa, não, gente. Não dou conta. Coisa chique, gente, coisa maravilhosa, coisa mega. Eu tô muito apaixonada com esse trabalho. Muito grata a Deus por um trabalho tão lindo desse, tão maravilhoso, tão, olha, significante pra mim, pra minha cliente que vai usar, sabe? Gente, eu tô apaixonada. Apaixonada. Muito maravilhoso esse trabalho. Ô, gente, isso aqui, eu não sei, isso aqui tem que sair, porque vem na, acho que é da linha, mas é uma coisinha, mas aí sai. Não sei lá o que que é isso. Olha, gente, então tá aí, essa coisa mais linda. Como ele é grande, às vezes a gente tem que, ele pesa, ele ficou, é muito pesado. Eu senti muita dor nos braços, sabe, pra fazer ele, porque ele é pesado. E ele é oito, né? Espessura oito. Aqui é o barroco natural oito, tá? E daí eu vou mostrar pra vocês, eu vou pegar a linha, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Agora eu vou pesar os pequenininhos ali pra vocês verem. Meus amores, agora eu vou pesar ele primeiro, tá? Ele é bem pesado. Deixa eu colocar aqui. A balança tá zerada. Deixa eu pôr aqui. Olha. Ai, meu Deus. Tem minha balança, agora tá me dando dor de cabeça? Só um pouquinho, deixa eu ver quanto ele vai pesar agora. Ai, meu Deus. Pera aí, meus amores. Ô, Jesus. Parece que hoje tá tudo... Deixa eu ver agora se vai dar certo. 223 gramas. Ai, meu Deus do céu. Essas mensagens. Ó, 222 gramas. Vamos ver, gente. Ai, achei muito maneiro. Deixa eu ver o outro. 195 gramas. E eles tudo num tamanho só? Tudo num tamanho só. 198 gramas. E esse... E esse daqui... 222 gramas. Os dois vai pesar... 420 gramas. Os dois. E o grandão é o gigante. Acho... Não sei se ele vai pesar aqui, tá? Ele é bem... Então, esse... Aí tem os pequenos, né? Que eu pesei. Que vocês veem, ó. Daí eu vou explicar tudo bonitinho pra vocês. Só um pouquinho. Só tirar a balança daqui. Porque o grande... Daí eu vou pesar o grandão. Só um pouquinho que eu já volto. Meus amores, eu vou pôr o gigante agora. Pesado pra pegar com a mão. Deixa eu ver aqui. Meninas. Pera um pouquinho. 561 gramas. O grandão, tá? 561 gramas. Esse grande. Meus amores. Deixa eu voltar, ó. 697. Acho que minha balança não tá boa, tá? Minha balança já tá meia querendo pifar. Então, deu 600 e... Ela não tá parando, gente, ó. Ó, pra vocês verem. 684. Meus amores, eu vou medir agora o... O pequeno, os pequenos, tá? Porque o grande eu já tinha medido lá na sala. Porque ele não cabe aqui. Eu já medi ele, tá? Ele ficou com 91 de comprimento por... 54 de largura, tá? Esse daqui, mas o outro eu creio que esteja a mesma medida. Meus amores, eu me apavorei. Eu confesso pra vocês que meu coração acelerou. Quando meu celular abriu as bandas. Eu fiquei desesperada. Meu Deus do céu. Meu celular é... Meu instrumento de trabalho. Eu não posso... Eu não tenho nem condições de pensar de comprar um celular. Meu Deus. Tem de misericórdia de mim. Esse aqui é o pé da... A geladeira da minha cliente. Ele é maior, tá? Eu fiz ele maior. Ele ficou com 94... 94 por... A largura eu creio que seja a mesma. 94 por... 55 de largura. 55 por 94. Esse daqui, esse aqui... Ficou 91 por 50. 50... Deixa eu ver de novo. Porque eu já esqueci. Ô meu Jesus amado. Eu tô andando com a cabeça. Meu povo. Pensa na cabeça 1. Por... 54. O outro ficou 55. O outro ficou 54. E o comprimento foi 91 que eu falei pra vocês, né? Aham. Esse aqui ficou 90. 90 de comprimento. Foi 54 de largura. 1. E o outro ficou 95 de comprimento. Ficou 55, né? De largura. Por... 93 de comprimento. Tem que passar certinho, tá meninas? 93 por 55. O outro maior, tá? Ficou maravilhoso, gente. Ficou umas peças lindas. Muito lindas. Eu vou arrumar elas aqui. Pra vocês tirarem foto. Ou prints que vocês quiserem também. Amor, eu vou mostrar a linha pra vocês. Essa daqui, ó. Deixa eu ver se vai focar. Pera um pouquinho. Cor 4131. Cor 4131. Cor 4131. 4131. Essa daqui é a cor... Ó. 7603. 7603. Castor. Castor. E essa aqui, Daico... Sei lá, mas outro nome bem estranho aqui, tá bom? Essa daqui, gente... O papelzinho, eu acho que foi os avali que me pegou. Que eu não consegui achar o papelzinho dela. Ela, eu comprei só um. Essas aqui, eu ainda comprei dois de cada um. Que eu fiquei com medo de não dar. Mas só um dava. Ficou dois ali, sem mexer. E esse daqui ficou só esse pouquinho aqui. Aí, eu não lembro da cor, tá? Porque ele me consumiu meu papel. Eu coloco dentro do meu pote ali. Ele deve ter pegado ou o Caio pegou. Não consegui encontrar as linhas. Então, eu quero mostrar pra vocês aí. Olha, gente. Pra quem quiser tirar o prints. Pra quem quiser tirar foto. Tá aqui, meninas. Essa belezura, gente. É lindo, gente. Ele é maravilhoso. Gente, é um trabalho que marcou. Marcou minha vida. Porque é um trabalho bem lindo. Maravilhoso. E ele é um trabalho... Não é um tapete simples. Vocês viram aí, sabe? Esse ponto trindade aqui. A gente tem um pouquinho de dificuldade pra pegar ele. Não é assim, pegando logo de uma vez. Mas quando você pega, você vai embora. Tá? Você vai, você tira de letra. Tá bom? É muito maravilhoso. Muito lindo. É um bico trabalhado. Eu levei, acho que, um dia inteiro. Pra poder fazer esse bico. Sabe? Porque ele é grande, pesado. Mas tá aqui, gente. Essa belezura. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei por esse trabalho. Ó. Aí eu vou ver ali, gente. No vídeo aula, o nome da professora pra me falar pra vocês. Daí eu já venho pra finalizar o vídeo pra vocês. Tá bom? Quando eu vou colocar no canal, hoje ainda. Agora é... Gente, eu não vi bem a hora, mas deve ser um e meia, por aí. Tá? Hoje é segunda-feira. Segunda-feira hoje é... Hoje é quatro. Segunda-feira. Tá, meus amores? Olha aí, gente. O que vocês achou, meninas? Comenta aí o que vocês achou. Tá bom? Já eu volto. Meus amores, eu fui conferir. O nome do tapete é Realeza. Tá? E a professora Lucivânia. Tá bom? Quero deixar os créditos aqui pra professora Lucivânia. Tá bom? Aí é o tapete Realeza. Tá, meus amores? Eu quero deixar os créditos pra ela. Que... Obrigada, professora, por esse trabalho lindo. Eu sei que... Não sei se você vai assistir esse vídeo. É meio impossível. Mas... É impossível e não é impossível, né? Vai que ela vê. Mas eu quero deixar os créditos pra professora Lucivânia. O trabalho dela é belíssimo, gente. Então, é o tapete Realeza que eu fiz. Tá aqui essa belezura aqui. Coisa mais maravilhosa. Lindo. Que marcou minha vida, né? E eu quero, Dany, já também agradecer meus inscritos. As que estão entrando agora novatas. As que já estão comigo dentro do começo do canal. Quero pedir carecidamente pra vocês não saiam do canal. Fica aí, gente. Eu sei que meus vídeos é simples. Às vezes, pode ser enjoativo. Porque não há muito o que fazer. Eu sou dona de casa, crocheteira. Eu mostro a minha vida. O tempo real. Minha vida real. E mostro os meus trabalhos pra vocês. Tá bom? As crocheteiras que gostam de crochê. Gente, eu sigo bastante pessoas. Me segue também, me ajuda, me apoia. Porque eu preciso, eu assisto o dia todo, gente. Broga de crochê. Eu assisto várias professoras. E, então, vão uma ajudar a outra. Me ajuda, me apoia. Nessa luta aqui no meu canal. Pra mim conseguir crescer aqui também. Tá bom? Você que gostou do vídeo, deixa bastante like pra mim. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Adiciona o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu gravar por aqui, gente. Por favor. Você vai lá na opção toda. Tá bom? Todos os vídeos que eu gravar, automaticamente o YouTube avisa vocês. Tá bom? Eu notifico vocês. Tá, meus amores? Tenho uma ótima abençoada tarde. Eu já vou editar o vídeo. Vou colocar no canal pra vocês. E eu tô muito feliz, muito grata ao Senhor, muito contente. Sem dar conta de um trabalho lindo desse, gente. Eu não dou conta, gente. Um trabalho maravilhoso desse. Mega maravilhoso. Gente, um trabalho... Olha, gente. Que... Olha, tem tanto gotinha de amor nesse trabalho. Porque ele é lindo, gente. Ele é maravilhoso. Então, aqui tem muito, muito pontinho, com muito amor, muito carinho, muita delicadeza. Eu amo o que eu faço, meus amores. Então, fique com Deus. Tenha uma ótima tarde abençoada pelo Senhor Jesus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, Papai do Céu. Nos permitir. Tchau, tchau, meu povo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Fiquei colocar a mão, mas não deu certo. Tchau, tchau, meu povo. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Vocês dão a benção na minha vida. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Oita glória, Jesus.